Há mais de 90 dias que não chove na nossa região e isso deixa a umidade baixa, alta temperatura e propício para focos de incêndio. Já vem acontecendo aqui na nossa região, o Corpo de Bombeiros está tendo muito trabalho para pequenos focos de incêndio que vem acontecendo aqui na região. Um período também que muitos colocam fogo ou pegam fogo em vegetações. Eu converso agora com o Sargento Elias do Corpo de Bombeiros. Sargento, muito trabalho por parte da corporação, focos que poderiam ser evitados e no mês de agosto, para o final, há muitas queimadas também na zona rural. Sim, nós já estamos passando da metade do mês de agosto e já estamos com uma estatística bem alta de fogo colocado por agentes que não foram identificados até o momento. Fogos que poderiam com certeza ser evitados. Fogo que é prejudicial a mim, ao cidadão que está em casa, a qualquer um, porque esse fogo que é colocado aí pelos infratores, ele vem provocar fumaças. Fumaças que são tóxicas, cancerígenas e que acabam fazendo mal a nós no dia a dia. Devido até mesmo a umidade relativa do ar, está baixa, isso aí coloca um alerta sobre os cidadãos que precisam estar em casa, sobre os cuidados necessários. E também, à noite, fica mais quente, né? E vai fazer com que o Estado fique em alerta, né? O corpo de bombeiro está em alerta, a polícia militar está em alerta. Então, se você que está em casa, vê alguém atiando fogo, no lixo ou em qualquer local, ligue imediatamente para a polícia militar, porque se esse agente for pego em flagrante, ele vai responder por crime ambiental. Então, fica aí o alerta do corpo de bombeiro para que você que está em casa não coloque fogo também em folhas, coloque num saco de lixo que o lixeiro vai coletar ou solicite ao SEMA para que ele faça a devida coleta, o agendamento do dia de coleta, para que não tenhamos, né? Fumaça nesse período de estiagem que esse ano pode prometer e castigar tanto a nossa região, né? Não só Rondônia, mas Brasil. E nós estamos aí com a Operação Verde Rondônia, com cinco fentes aí no Estado inteiro, né? Trabalhando no dia a dia e amenizando a situação para que diminua os impactos, né? Não só ao meio ambiente, mas sim também à nossa vida, que é a mais importante. O senhor estava conversando comigo enquanto conversarmos a respeito dos focos de incêndio. O corpo de bombeiros foi acionado através da SEMA, que recebeu uma denúncia de um lixo de construção. Isso, né? Nós deslocamos ali no bairro Morada do IP, futuramente, né? Um bairro novo que está sendo ali perto da Escola SESI, próximo ao bairro Pichec. E a gente deslocou lá e verificamos, né? Que já estava a equipe do SEMA no local, que havia um incêndio de lixo de resto de construção, né? Então, o que a gente orienta? Mais uma vez, as empresas, as pessoas que têm esse tipo de lixo, que não façam isso, porque, mais uma vez, vai estar colocando a nossa saúde em risco. E também vai fazer com que a gente desloque com o caminhão. E pode também, nesse deslocamento aí, realmente estar precisando uma coisa mais séria e o corpo de bombeiros deixar de atender aqueles que necessitam e prestar o socorro de urgência e emergência.